E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RECA Informática Hoje estamos aqui com a impressora Epson L3150 E se tua impressora está imprimindo falhada Por falta de tinta ou porque ficou um tempo sem uso Isso deve ter ocasionado o entupimento dos cartuchos Ou da cabeça de impressão ali Então, neste vídeo aqui eu vou te mostrar brevemente Como faz essa limpeza Os drives de impressora da Epson anteriores Eram dessa forma Tu ia em impressoras e scanners ali Abria a fila de impressão Preferências de impressão E aqui no canto eu abria uma aba manutenção Agora não tem mais Ou ainda tu podia ir ali embaixo nesse íconezinho Clicava no ícone aqui Fazia a verificação de jatos, limpeza de cabeçote, alinhamento de cabeçote Alinhamento de cabeçote e verificação de jatos Isso para o modelo L355 Agora na L3150 não tem mais isso L355 Aqui numa L355 Parecia a aba manutenção ali A gente abre ali e vê que tem a parte de manutenção ali também Processo aí O modelo anterior Drive anterior De manutenção na impressora L355 Enfim Agora a L3150 A manutenção dessa forma E na nossa Se a gente for ver ali L3150 não aparece mais Não tem mais Esta aba aqui Então, bora lá Então, como é que a gente vai fazer o procedimento Tanto vale para o Windows 10 Voltando na impressora A gente vai vir aqui E vai pressionar este botãozinho aqui Vamos pressionar ele Uns minutinhos Um segundo Desculpa E ela vai começar a movimentar ali Tem que pressionar até que este botão aqui Este botão do Power comece a piscar Ela vai fazer este barulho E agora ela vai começar a fazer o ciclo de limpeza ali Automaticamente Lembrando que aqui ao lado Sempre tem que ter O nível de tinta Não deixa faltar Para que não ocorra Este entupimento aí Da cabeça de impressão Vamos aguardar um pouquinho Este processo é um processo bem demorado Mas ela já está fazendo a limpeza Só vai executar a limpeza Se tiver saindo falhado Se tiver alguma das cores falhadas Com falha Senão não precisa fazer Não é isso? Ok Seguimos aí no processo ainda, tá? Vamos dar um corte no vídeo, para não ficar muito extenso. E aí, quando parou de piscar a luzinha, é sinal que já está ok, tá? Já terminou o ciclo de limpeza, tá? Então, foi feito aí o ciclo de limpeza, agora é só imprimir qualquer coisa no teu impressor aí. Vou botar aqui um papel aqui para nós fazermos uma cópia. Vamos ver aqui que ela vai sair perfeita. Ó, imprimindo perfeitamente aí, tá? Então é isso aí, quem gostou do vídeo, não se esquece de inscrever no nosso canal, dá um like aí e comenta aí se tu conseguiu fazer a limpeza do impressor aí e se ela voltou ao normal. Até mais, fui.